E gente, não se esqueça, live todos são todo dia na Twitch a partir das 9 da noite, vire membro aí do canal também, se você quiser ter acesso aos redes de anime, e também se inscreva no canal de games do Moreno Joga, que está aí embaixo na descrição, combinados? Até lá! Senhoras e senhores, nós temos aqui, eu sou o Rank S do WLO, agora que eu terminei Jujutsu, tem alguns raps que tinha espalha de Jujutsu, que teoricamente eu não vou mais ter. Spoiler, né? Mas ainda tem alguns raps que tem por aí, que tem spoilers de mangá, de algum personagem ou outro, que eu vou continuar evitando, certo? Vocês já estão avisados, mas bora lá em 1, 2, 3. Valeu, valeu, GiroGiro! O Marco de Rank é pela minha ideologia, eu faço o que me convém, elas têm minha presença, o caçador, Stain, Stain! No movimento você não percebe, o raio exalta toda a cor da lua, seu coração sai do seu corpo, morre em frente, o assassino que lua. Eu faço todo o mar tremer, eu trago frotas em segundos, ao mover do meu braço, me tornei o mais forte do mundo. Quando eu mandar, eu confio, levanta, não vai escapar do monarcado, tá em sol, o preto, nuvem vermelho é o mais procurado do mundo. Jaringanta ativado, não escapa do queijutsu. Caiu na expansão dimensional, não pode escapar do veiticeiro mais forte. Eu prometi acabar de mar. Bom, na moralzinha, essa pergunta é pra galera da live e pra galera do YouTube também. De todos os senseis, assim, de anime shonen, tem algum que vocês gostam mais do que vocês gostam do Satoru Gojo? Eu acho que de todos os senseis, assim, que eu conheci em shonen, acho que não tem nenhum que eu goste mais do que o Gojo. Isso vai ser lindo. Esse cara eu não conheço, eu pelo menos não lembro. A voz do W.L.O. é muito boa pra esse tipo de personagem, sabe? A maioria desses personagens que tá na música, que ele tá cantando sobre, combinam muito com a voz dele. Ó o bem aí... Peraí Caralho Peraí, esse cara parece muito Shanks Cadê? É de que anime esse cara? Eu olhei pra ele e pensei que ele tava falando sobre o Shanks É Fairy Tail, ok Nunca vi further Cara, é bizarro como a voz dele combina com esse time de personagem, velho Gente Eu não consigo pensar em nenhum Tipo, de todos os animes que eu vi De todos os animes que eu conheço Eu não consigo pensar em nenhum Esse Yami é de que anime, Redbot? O Aizawa, a gente pode... Ok, ele até que é interessante Mas não tem como não, cara A personalidade do Gojo é... A personalidade do Gojo é, tipo, linda demais É, acho que o Aizawa eu gosto mais do Night Eye É isso, John O que me pega é o carisma do Gojo, velho O carisma do Gojo é um negócio que, tipo... Ele aparece Você vê, tipo, ele durante um minuto no segundo episódio de Jujutsu E você fala assim Mano, esse cara é foda O Kakashi eu já gostei mais Até porque eu já gostei mais de Naruto no meu passado Só que não tem nem comparação E, tipo, olha que o Kakashi é um dos meus personagens favoritos de Naruto, sabe? Se não, o meu favorito Só que não tem condição não, cara O Gojo é... É bizarro O Yami é, tipo, o Gojo O poder dele também é de outro nível pro anime Entendi Porém, ele tá, tipo, nem aí pra nada Só quer dormir Ok Deu pra entender mais ou menos De leve É, eu gosto do Aizawa Porque ele é meio... É... Ok Vocês tem que fazer isso aí Tá bom Eu sou meio desse jeito também Só que, sei lá, cara O carisma do Gojo, ele me pegou de uma forma Eu sou sensei favorito ao Yami de Black Clover? É, nunca se sabe, né? Quando é que... Existe a possibilidade de eu ver Black Clover no futuro Em resumo O Yami é um protagonista de anime Que concluiu sua história e só quer viver a vida Ok Mestre Kami, pelo amor de Deus, Zoyerumanga O Mestre Kami... Ah, não, cara Não tem... Não, Mestre Kami não Não, não Ai, ai Mas enfim, gente Espero que vocês tenham gostado desse react Até a próxima E eu fui E aí E aí E aí E aí E aí